Como dá certo na cozinha, né? Pra como deixar suas receitas ainda melhores, o Revista tem dica diária pra você. Como essa de hoje, olha só. Tem como deixar o Sampeter ainda melhor, olha. A receita de hoje é Sampeter ao molho de uvas e amêndoas. Quem vai dar as dicas pra gente hoje é o Aldo Teixeira, chefe de cozinha. Bem-vindo ao Revista, viu? Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Olha, eu gosto muito do Sampeter. É um peixe, assim, dos meus preferidos. Ele realmente é. Porque ele é fácil de preparar. É fácil de fazer e é um peixe que você aproveita todo, né? Ele combina com tudo, né? Combina, combina. Principalmente com esse prato que eu vou fazer, que é um agridoço, né? Eu vou colocar amêndoas, vou colocar uva. Realmente, eu acho que é o peixe ideal e hoje ele tá com um custo muito legal também, né? É, ele baixou um pouquinho. Com o tempo atrás, ele tava bem metido à besta, né? Tava, tava. Agora parece que ele deu uma... Tá chegando ao normal. Desceu do salto. Desceu, desceu. Vou passar os ingredientes pra vocês, então, gente. Anotem aí, ó. Pra você fazer essa receita, dois filés de peixe Sampeter. Suco de limão a gosto. Sal, pimenta do reino também a gosto. Farinha de trigo pra empanar. E o azeite. Isso pro peixe. Agora, pro molho de uvas e amêndoas, você vai precisar de... Uma colher de sopa de manteiga. 150 ml de vinho branco seco. A mesma quantidade de caldo de peixe. Também 150 ml. 16 uvas. Uvas. 16 uvas, unidades de uvas. Da variedade Itália. Sem pele e sem semente. Cortadinha como ela tá aí. Depois você me conta como é que você chegou naquele resultado ali, tá? 30 gramas de amêndoas feitas e douradas pra fazer o molho. Aí, tem sugestão de acompanhamento. Você pode servir com batatas cozidas, em rodelas ou em formato de coração. Ficou ainda mais legal. Olha que mimo. Obrigada, Aldo. Ficou muito legal. Duas colheres de sopa de manteiga e salsinha. Isso é pra finalizar? Só pra finalizar. Aquela batata sautê, né? Então a manteiga e a cor da tata. Ah, você dá aquele susto, né, Alina? Isso, só pra ter a puxadinha ali. Tá bom. Vamos lá então, Aldo. Vamos. Como é que a gente começa esse prato? Vamos começando a temperar o peixe, né? Eu vou colocar só um pouquinho de sal dos dois lados. Aí, gotas de limão. Limão tem que tomar cuidado, porque a hora que você coloca o limão, ele já faz o processo de cozimento, né? Ele já começa a dar um gostinho de cozido. Porque o limão já começa a selar, cara. Então tem que tomar muito cuidado. Colocou o limão, já vai quase que praticamente pra chapa ou pra grelha, alguma coisa nesse sentido. Aqui faltou um pincelzinho, mas eu vou passar a mão. Ah, com a mão tá tudo certo. É. E agora só vamos aquecer e vamos começar a grelhar ele. Tá. Vou começar pelo meio aqui. Você quer o do meio? Não, é aqui. É o do lado, aí. Tem que esperar um pouquinho mais pra ele pegar, pro fogo continuar. Ok. Você vai dar uma empanadinha nele, então? Vou dar uma empanadinha aqui. Mas é rápido. Essa farinha aqui, ela ajuda, na verdade, quando você estiver grelhando ele, ele não estourar, não quebrar. Ah, tá. Então isso aqui é mais pra isso. Não é pra fazer aquela capa grossa de empanado. Não, não é pra fazer aquela capa como faz o empanado mesmo. Isso aqui é mais pra segurar. E também, na hora que você tá fazendo o molho, pro molho engrossar, ele vai usar essa farinha aqui, que tá no coiso, ele vai ajudar a engrossar o molho também. Entendi. Então aqui nós vamos agora pra um fio de azeite aqui. E o legal do St. Peter é que a gente consegue oferecer pras crianças também com tranquilidade, porque não tem nada de espinho, né? Nada. É super tranquilo. Tem um segredo, eu até posso mostrar, quando você perde o filé, ele sobra algum ponto. Eu posso até mostrar aqui, onde dá pra tirar. Vou pegar essa parte aqui, ó. Aqui ele sobra um pouquinho de um fio. Aqui pode ser que tenha alguma coisa. Então nesse fio, aí só tirar aqui e essa abertura que tem aqui do meio também tem um pouquinho. Eu nunca achei. Aí tirou. É, porque você tá dando sorte que as pessoas estão limpando direitinho e tal. Estão limpando direitinho, o lugar que eu compro tá legal. É, isso é bom. Então vai pra grelha já. Já dá pra gente começar, já colocar na grelha. Eu tô fazendo ele com a pele. Eu não tirei a pele não. Eu vou velhar ele com a própria pele. Aham. Eu gosto de, quando a gente tá cozinhando, você tentar aproveitar tudo que o ingrediente tem. Por exemplo, comprou o Sampita, sobrou lá espinha, sobrou a cabeça de peixe. Não joga fora não, gente. Vamos fazer o caldo. Dá pra fazer um caldo de peixe. Aí você usa aquilo como caldo de peixe. Enquanto o grelha dá pra gente fazer no molho? Dá. Vamos puxar o molho aqui. Então vamos lá. Deixa eu trazer os ingredientes aqui mais perto de você. A gente tava falando das uvas, né? Que aqui elas já estão preparadas, elas já estão sem pele, sem a semente. Como é que você chegou nele? Ela tá com uma calda aqui, é isso? Ou tá só na água? Não, eu só coloquei a água pra ela não escurecer. Tá. Porque ela escurece muito rápido. Ela já começou a escurecer um pouquinho. Tá certo. Aqui é a manteiga. A gente vai colocar a manteiga. Aí essas amêndoas aqui, ó. Na verdade, você pega a amêndoa, ela compra ela, deixa ela na água. Ela vai ficar um pouco, vai hidratar um pouco, né? Aí você tira a pele dela e com uma faca você vai laminando ela. Depois de laminada, aí você coloca junto da manteiga e dá aquela dourada nela. Tá. E também, se a pessoa não quiser ter esse trabalho, também pode comprar. Já tem alguns lugares que vendem amêndoas laminadas já. Caramba, chuchu, né? A laminada. Eu acho, eu acho. É melhor fazer esse processo que você ensinou. Eu acho, faz esse processo que não... É, você economiza um monte de dinheiro. Aí fica com uma faca bem afiada, você consegue fazer isso aqui. Não é difícil, não. Já nessa receita também tá no meu livro. Verdade, deixa eu mostrar, gente, enquanto vai aí derretendo a manteiga. Olha que livro caprichado, bonito demais, do Aldo Teixeira, que são receitas com frutas, é isso, Aldo? Isso, receita só com frutas. Salgado, doce, sobremesa, só a base é a fruta. Essa receita que a gente tá mostrando hoje, ó, tá aqui no livro. Olha que legal. Tem até uma foto aqui do peixe, mas aqui a sugestão é com linguado, em vez de St. Peter, né? Isso. Também dá pra fazer com linguado. Aliás, tem uma pergunta boa pra te fazer. Se não quiser fazer com St. Peter, a gente faz com qual peixe? Linguado, o que mais? Linguado, peixe de carne branca, a pescada também, a pescada fresca fica legal, fica bom. A verdade, pegar um peixe de carne branca é o ideal. Olha que legal, brusqueta de banana da terra com queijo coalho e melaço de cana. É, tem uma coisa bem interessante aí, viu? Tem entradinhas também. Risoto de pera com gorgonzola. Olha cada receita, cada mistura diferente e super interessante, né, chefe? Que legal. Muito bom. Aqui já vou colocar o vinho. Então, a primeira coisa é a manteiga, depois coloca as laminas de amêndoa. As laminas de amêndoa, deixa eu dar uma douradinha. E aí o vinho. Depois de dourada, entra com o vinho. Sempre é bom quando você usar o vinho, deixar evaporar o álcool. Ai, que cheiro bom. Tem que dar uma boa segurada no álcool aí. Eu adoro receita com abacate. Olha essa aqui, ó. Tartar de abacate com salmão. Ó. Diferente, né? Tem que sentar tão chique no final também, hein? Muito legal. É sempre bom ter ideias novas na cozinha, né? Eu acho, né? A gente cansa do trivial, né, Aldo? Cansa, cansa. Tem umas coisas que tem que fazer, né? Tem mesmo. Muito legal. Parabéns aí pelo livro. Muito bom. Obrigado. Agora tem que esperar ele chegar na fervura e o molho pra continuar? É. Eu segurei um pouco aqui. E agora vamos pra usar um pouco a manteiga pra fazer a batata. Ah, tá. Na verdade ela já tá cozida. O que eu vou fazer aqui? Só dar uma salteada praticamente nela, né? Certo. Eu vou pegar essa coisa aqui. O molho tá engrossando. Aí coloca a manteiga, deixa derreter, já coloca as batatas. Coloca a manteiga, deixa derreter, coloca a batata. É uma receita fácil, viu, Regiane? Eu procuro fazer uma receita fácil que a pessoa realmente consiga fazer em casa. A gente tem um prato hiper complicado, que daí fica complicado. É verdade, é verdade. Mesmo porque no dia a dia as pessoas não têm tempo de ficar correndo atrás de ingredientes complicados, né? De coisas que você só acha em empórios. Tem que ter coisa do dia a dia, coisa que tá no mercado, né? Pra facilitar a vida da gente. O molho já tá engrossando, já coloquei o sampito aqui. A batata já tá praticamente no ponto. Ah, então você termina de grelhar o peixe e coloca o peixe no caldo. É, porque eu deixei ele aqui quase sem selado. Aí como eu passo ele pra cá, ele vai usar esse próprio, aquela farinha que eu te falei. Pra engrossar o molho. Vai ajudar a engrossar o molho aqui. Entendi. E vai dar um cozimento também. E que hora que entram as uvas? As uvas entram agora no final também. Agora no final. Bem no finalzinho. Porque a uva, eu não quero ela muito cozida, eu não quero que ela dissolva. A ideia é que a pessoa sinta, comece a sentir o crocantinho da uva, né? Que ela fica meio crocante. Ai, que delícia. Então vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto a gente termina aqui os finalmentos do prato, que agora é só chegar ao ponto mesmo do molho, né? As batatas também ali, já tá delicinha. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho na volta de conto como ficou essa maravilha, tá bom? A gente volta já com revista. E aí E aí E aí E aí Obrigado.